Confira o Notícia Aleã e fique por dentro do que tem sido destaque na Casa do Povo. Os deputados estaduais da Aleã receberam o reitor da Universidade do Estado do Amazonas, Andrés Ogaib, que apresentou a minuta do projeto que estabelece o percentual de cotas aos alunos que cursarem o ensino médio no Amazonas e pretendem ingressar na Universidade Estadual, de acordo com os preceitos constitucionais. A medida pretende corrigir as simetrias do desenvolvimento econômico e social do Estado, destinando 50% das vagas para estudantes do Amazonas e deve tramitar em regime de urgência na Aleã. Outro destaque são os projetos de lei que começaram a tramitar na Aleã. Eles são direcionados às mulheres com endometriose recém-nascidos em estado grave e também dão atenção especial à presença de doulas nas maternidades. O PL nº 292-2024 propõe acesso prioritário ao tratamento clínico e cirúrgico para mulheres diagnosticadas com endometriose. O PL nº 291-2024 define as diretrizes e objetivos da organização da atenção integral e humanizada ao recém-nascido grave ou potencialmente grave no Sistema Único de Saúde Estadual. O PL nº 290-2024 dispõe sobre a atuação da profissional doula durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato nas maternidades, casas de parto e estabelecimentos hospitalares com gêneres da rede pública e privada do Amazonas. A Aleã, por meio da Comissão de Assistência Social, está arrecadando água potável, além de alimentos e outros mantimentos, para ajudar as famílias atingidas pelas fortes chuvas e pelo transbordamento dos rios no Rio Grande do Sul. As contribuições estão sendo recebidas no Rau Francisco de Queiroz, na entrada do prédio principal do Poder Legislativo. A Ação Solidária tem como objetivo mobilizar a população de Manaus em uma corrente de apoio às famílias do sul do Brasil, que enfrentam momentos de extrema dificuldade. Esse foi o Notícia Aleã.